Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os analistas do mercado financeiro baixaram mais uma vez a previsão de inflação e dos juros para este ano. Vamos então até São Paulo saber os detalhes com o repórter José Luiz Filho. Oi, Zé, bom dia para você. Olá, Leandro, bom dia. Segundo o boletim Focus divulgado agora há pouco pelo Banco Central, a expectativa é que o índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, feche 2017 em 4,19%, portanto, abaixo da meta do governo, que é de 4,5%. Os analistas ouvidos pelo Banco Central também reduziram a estimativa para a taxa básica de juros da economia de 9,25% para 9% ao fim deste ano. Em relação ao crescimento do PIB, as expectativas sofreram apenas pequenos ajustes. Para este ano, o levantamento aponta expansão de 0,48%. O boletim Focus é resultado de uma pesquisa feita com analistas de mais de 100 empresas e instituições financeiras e é divulgado toda semana com atualizações das projeções para a economia do país. Leandro, eu volto com você aí, Brasília. Tá ok, Zé, obrigado pelas suas informações. E olha, em fevereiro, a inflação oficial do país fechou em 0,33%, o menor patamar para o mês desde o ano 2000. O resultado veio abaixo do esperado por analistas do mercado financeiro, que previam a alta de 0,38% em fevereiro, de acordo com pesquisa divulgada pelo Banco Central na última segunda-feira. O desempenho representa uma queda de 0,05 ponto percentual em relação a janeiro e ficou menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando a taxa avançou 0,9%. E o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apresentou um estudo que mostra que a inflação deve cair ainda mais neste e no próximo ano. O feijão estava mais barato mesmo, os legumes e verduras, sim. Redução em alguns itens, não? Em muita coisa não, mas em alguns itens consegui, sim. Vamos agora ao Palácio do Planalto saber as informações desta segunda-feira, com a repórter Thaísa Dias, que está lá e conversa com a gente ao vivo agora. Oi, Thaísa, bom dia. Olá, Leandro, bom dia, bom dia a todos. O presidente Michel Temer está reunido neste momento, aqui no Palácio do Planalto, com ministros e autoridades da Defesa e da Segurança Pública. Participam os ministros da Justiça, da Casa Civil, da Defesa, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, além de comandantes militares e também da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Eles discutem ações integradas de combate ao crime organizado. Na sexta-feira, o presidente Michel Temer esteve na cidade de Monteiro, na Paraíba, onde acompanhou a chegada das águas do Rio São Francisco ao estado. Quatro milhões e meio de pessoas da Paraíba e de Pernambuco começaram a receber as águas do rio. É que foi concluído o eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco, que tem 217 quilômetros. Vamos ver na reportagem. A chegada das águas do Rio São Francisco à Paraíba virou uma atração. Muita gente veio conferir de perto se o projeto de integração está mesmo se tornando uma realidade. Ah, Vimar, isso é uma alegria, é sem pergunta, aliás, sem resposta. É uma alegria imensa, acaba de ver uma água dessa chegar aqui, porque eu só estou acreditando, porque eu estou vendo que meus olhos. Vimar, a todo mundo. Eu acho que todo mundo precisa. A água é vida, né? E para nós nordestinos é uma realidade imensa, porque só quem tem sede tem pressa, né? E o Monteiro precisava, por conta que nós moramos no Cariri, um Cariri seco, um Cariri que é decadente de água. Mas para muitos moradores da região, como o seu Pedro, a chegada da água é mais que uma novidade. O agricultor tira tudo da terra e conhece bem as dificuldades provocadas pela seca. Na região que não chove, como nós já estamos com cinco anos de seca aqui na região, você vê, as coisas ficam mais difíceis. Fica difícil para a água, fica difícil para o alimento, para o gado, fica difícil para a criação de tudo. E o seguinte, as coisas ficam mais longe para nós, a água. E as águas aqui, graças a Deus, estão chegando. Que é a melhora que nós temos agora. Para o produtor e a família, as águas são esperadas há muito tempo e representam esperança para muitos sertanejos. A dona do meu avô, que falava na água do Rio São Francisco, que vinha em canal para aqui, para o nordeste. E nós sempre pedia a pai, dizia a pai, será que nós veio, pai? E hoje é que eu estou vindo. Fui olhar a água do Rio São Francisco agora, chegando no estado da Paraíba. A chegada das águas do São Francisco ao estado foi acompanhada de perto pelo presidente Michel Temer. Ele inaugurou o eixo leste do projeto de integração, acionando o mecanismo que abriu as comportas do canal em Monteiro, liberando a água até o leito do Rio Paraíba. Segundo o presidente, a conclusão do empreendimento é uma prioridade do governo federal. Cabe a Monteiro esta honra extraordinária de ser a porta de entrada do São Francisco na Paraíba. As águas do São Francisco trarão, como me dizia no caminho o governador Ricardo Coutinho, trarão vida a regiões historicamente castigadas pelo flagelo da seca. Estamos realizando pelo Nordeste como poucas vezes se viu, porque hoje não é apenas a inauguração do eixo leste da transposição. Amanhã, no final do ano, nós teremos a inauguração do eixo norte, para que nós possamos, prefeito José Odemir, chegar em Cajazeiras, no Alto Sertão, com água, até o final deste ano, quando a licitação que está em andamento estará concluída e possibilitará a retomada e a conclusão da obra. A cidade de Monteiro é o ponto final do eixo leste do projeto de integração, um dos dois canais que compõem a obra. Para as águas do Velho Chico chegarem até esse ponto, elas percorreram desde a captação 217 quilômetros e a partir daqui da cidade vão seguir no curso natural do Rio Paraíba até chegar à Campina Grande. Pelo Rio Paraíba, outros cerca de 20 municípios serão atendidos e em todo o eixo leste, 4 milhões e meio de pessoas beneficiadas na Paraíba e em Pernambuco, como a agricultora Maria Verônica, que já recebe as águas do Velho Chico em casa. Ela acredita que, a partir de agora, vai sentir menos os efeitos da seca. Muitas esperanças, muitas oportunidades, porque você sabe que algo é vida. E se você tiver algo, você vai conseguir a produzir com mais facilidade. Então, esse projeto em si era um sonho, ele virou realidade. Então, para nós agricultores, vai ser de ganhos. Antes de participar da cerimônia que marcou a chegada das águas, o presidente Michel Temer visitou Sertânia, em Pernambuco, e acionou a abertura do Reservatório de Campos, outra estrutura do projeto de integração que vai ajudar a abastecer cidades da região. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.